E aí, seus loucos! Como que tu tá hoje, hein? Bora! Antes de tudo, se você não for inscrito no canal, se inscreve no canal, compartilha o vídeo aí com todo mundo que você conhece pra gente fazer esse canal crescer, a gente tá com a meta aí de bater 400 mil e eu sei que você vai me ajudar nessa meta. Também clica no like ou dislike, conforme o que você achar, o que você sentir no seu coração, se você gostar ou não do vídeo. Aí tem um botãozinho do like ou dislike e deixa um comentário pra mim, porque tudo isso ajuda na movimentação do canal, o YouTube entende que o quê? Tu tá gostando, vai mandar o vídeo, entendeu? Vai divulgar, vai... E o crescimento do canal, tudo isso é importante. Então clica no like ou no dislike, conforme você gostar, deixa um comentário pra mim e se inscreve no canal. Esse daqui eu já fiz ação, acabei de fazer reação desse aqui. Não sei qual que vai por primeiro de novo, eu gravo vários de uma vez, então eu não sei. Porque a pessoa aqui é uma pessoa bem controlada, ela consegue sentar e gravar um vídeo? Não, ela não consegue. Só hoje eu tô gravando quatro. Só aqui, nesse momento que eu estou aqui. É sempre assim, cara. E eu fico falando pra mim, não vou gravar um só, porque é muita coisa, entendeu? Acaba que me sobrecarrega. Aí eu venho e gravo um só? Não, eu separo quatro pra eu gravar. E hoje não está sendo diferente. Estamos no canal sete minutos e vocês me pediram, vocês deixaram uma seleção, uma tabela de música pra eu fazer reação aí. E a primeira que tinha era essa. Tá vendo como eu leio os comentários de vocês? Tá mais do que provado isso. Vocês, literalmente, tinham um comentário que foi muito curtido, que tinham três músicas pedindo pra fazer, pra você, pra você não, pra eu fazer reação. A primeira era essa, então a gente vai começar da primeira, porque é assim que se faz. Alquimista, Pablo, Gabriel, Lucas e Pedro. Produção por produção do The Sky Beat. E play! Aí, tu tá ligado que essa música também tá disponível no Spotify e nas outras plataformas digitais? Link na descrição. Sim, sim, senhor. 7MZ Records. Alquimista, eu já gostei do nome. Vários símbolos. Tenta, tenta, encontrar alguém com a nossa receita. Tenta, só tenta. Tenta, bater de frente com nós na cena. Seu rap é fraco, só fala de droga Só push, cê só um pulse Eu não sou da sua leia, sua qualidade é paia A do set é mais rara, só viveu Minha alquimia é mais cara, se quiser uma aula liga pro Biel Minha armadura era toda de lata Quando eu não tinha nada De ouro na joia dourada No meu relágio de prata É só do sangue que vem o progresso Atrás de uma gota do corpo Inverti meus traumas, reti de sucesso Transformei barro em orro Eu sou alquimista Mas o que eu faço antes da reforma pra minha família Então só faço obra-prima fazendo os três som por dia Que era um da toda de prata dos clipe Eles vão me chamar de full metal alquimista Pensando fora da caixa, eu não sou Rod Rikos, Ludmina Suas amigas, oi sou Midas, eu sou Midas O mais bravo de todas as vilas Se minha música é fraquinha porque o seu ídolo me copia Não, mas é só o que é Que é pessoa que me ama É transmutação Como um héroe Eu sou vendendo no mundo inteiro É um best-seller que o colo coelho Sou alguém que pegou todo o trauma e dor Transformei tudo em ouro Há uma história que eu já te contei Sobre um homem Que faz virar ouro em tudo que toca Nessa história O plot twist é meu Porque esse homem Sou eu Minha armadura era toda de lata Quando eu não tinha nada Tô de ouro na joia dourada No meu relágio de prata É a zona do sangue que vem o progresso Atrás de uma gota do corpo Yeah! Inverte meus traumas Ritir de sucesso Transformei barro em ouro Sou um alquimista Olha a guitarrinha Ui! Ó! Vai! Menino! Acho que essa daqui virou a minha preferida! Estou impactadíssima com isso daqui! De verdade! Gente! Que música maravilhosa! Aquele... Não! A primeira punch ali! Na hora que já veio a primeira punch eu já falei Gente! Vai com calma! Que isso! Seu sol é bullshit! Vocês são pussy! E a maneira que ele falou Meu Deus! E muda muito conforme de um pro outro, né? Tem um que tem um flow super agressivo Que me lembrou uma coisa meio bum-bap assim A maneira que ele canta, sabe? É só o que me lembrou, tá? Não quer dizer que é E tem mais melódico E tem mais debochado Gente! Eu amei todos! Eu amei todos! A produção musical tem essa batida super forte Quando a produção musical cai Só que no fundo tem uma guitarra Eu acho que é uma guitarra É uma coisa muito vibe E tem esse refrão que ele fala Minha armadura era de lata e tal Eles vão falando tudo em volta disso, né? Da questão do ouro De transformar o ouro E eu gostei também Que eles colocam linhas Também sobre você ir atrás, sabe? Eles falam sobre isso Eles falam bem debochados, né? Adorei! Sobre, por exemplo Vocês falam que meu som é ruim e tal Mas por que o seu ídolo me copia? E sobre persistir Dar o sangue para aquilo ali virar Para o seu sonho dar certo Eu gostei Que eles fizeram essa mistura de ideias aí, né? Com as referências E também com uma questão de vivência Olha minhas mãos maravilhosas Ai! Eu adorei! Pelo amor de Deus! Jesus Cristo! E o que vai estar aí na descrição Eu acho que essa é a minha favorita Mas eu só acho Porque eu gostei de todas Então eu não sou capaz de apenas Então é isso! Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Me segue com o Instagram AgridoceNerlineIndie Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau!